A empresa contava ter mais de 11 milhões de euros em abril, agora talvez nem receba 400 mil euros. É o peso dos números empurrar a Ground Force para o lay-off. Quando é que termina esta alteração muito grande ao que está a passar e quando terminar, como é que recupera? Após a reunião, os sete sindicatos fizeram um comunicado conjunto, falam de responsabilidade e esperança no futuro e anunciam as medidas na empresa que presta assistência aos passageiros e carga nos aeroportos. Lay-off para 2.400 trabalhadores, o pequeno grupo fica com horário reduzido, administradores com menos salário, entre 30% a 40%, e a garantir as operações diárias ficam 324 trabalhadoras. E estas medidas foram feitas e foram pensadas para que não haja nenhum despedimento na Ground Force no decorrente deste impacto. É um cenário que ninguém cria, mas é aquele que permite aguentar, sabe-se lá até quando. A nossa grande preocupação é quando retomar a atividade, eu preciso ter as pessoas, é continuar a ter as pessoas formadas e preparadas. Os últimos números disponíveis dão conta de 3.600 empresas que pediram o lay-off, enquanto as micro e pequenas empresas enfrentam já a falta de liquidez. No inquérito da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, das 160 empresas ouvidas, 9,3% não pagou impostos ou salários em março, 40% admite recorrer a linhas de crédito, para 38% será o lay-off. Não temos qualquer noção de qual é a eficiência e eficácia das medidas que foram decididas. Por exemplo, na parte dos créditos, nas linhas de crédito que foram lançadas, ninguém tinha informação sobre qual era o valor que já estava atribuído, qual era o número de empresas que já tinha recebido. A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa defende a criação de um gabinete de crise.